É isso ai galera, eu sou o Droto aqui na Queda, Alívio, Goituva, São Paulo, Sabadão, vou fazer um salto muito doido com o meu brother que está aqui, que é o André, fala ai André, quanto eu passar aqui não tinha nada melhor Sabadão para fazer não velho, tinha que vir aqui se jogar de um avião, pera de doido, quem foi essa ideia maluca ai, quem foi essa ideia maluca, é a minha mesmo, é a sua, é com essa rapaziada toda aqui, Tudo vai subir ai galera, vamos lá, irmão chega ai, vamos treinar então, vamos tirar lá para cima, 4 mil metros né velho, vem aqui a de frente para a minha equipe também, André, a parada é a seguinte, está no chão, bom no equipamento, cabeça levantada, surta Peraí, 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 vamos só passar aqui no meio Aí se eu passar a cabeça e sem queda, vem como você passar o arroz ali ó E aí 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 Música 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 Vendro, beijinho da terra Fala aí irmão, gostou? Fim de nada, é hora pra caralho Me recomenda? Fica comigo, vou voltar aí, com certeza. Esse é o ombro da cada linha dessa presença do nosso ensino do mundo. Valeu, parabéns.